Fala aí meus amigos investidores de Flock Hino, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de Domingão? Flock Hino aí querendo voltar a subir, pessoal, deixando um dojizinho em cima das médias, já era esperado essa queda, tá? Eu avisei pra vocês, quem acompanha o meu canal sabe que eu sempre falo que o preço sobe no boato e cai no fato. Foi o que aconteceu, subiu no boato, rasgou e voltou já para o preço que estava indo pra seguir a tendência. Mas a tendência de alta eu ainda acredito na forte alta aí depois de um repique. A gente vai falar sobre isso porque pode ter aí algumas liquidações de valores e eu vou explicar sobre isso aqui também. A gente está aqui direto do site da Flock Hino, esse ecossistema maravilhoso, tem um platework, metaverso, NFTs, trabalha muito bem trabalhado o seu projeto a Flock Hino. E eu falei pra vocês que a Flock vem trabalhando muito melhor do que outros tokens e que seria listado primeiro do que qualquer outra memecoin e não deu outra, pessoal, Flock Hino. Vou mostrar pra vocês o meu trade que eu estou fazendo em Flock Hino, tá? E onde eu vou estopar caso dê errado em uma queda mais forte do Bitcoin. Então a gente tem que ter essa visão do preço como um todo, tá? E de todo o ecossistema Flock que vem crescendo cada vez mais. Quando você olha aqui, a Flock Hino teve 388 milhões de dólares de valor de mercado, tá? De capitalização de mercado nesse momento. Porém, ela teve um volume que caiu 73% em queda de volume. A queda de preço não tem pra onde correr. Vou contar toda essa história aqui do preço pra vocês pela Gate. Eu sou o Raul Maru. Se você gosta do meu conteúdo, já aproveita, já deixa um like e já torne-se um inscrito aqui do canal, tá, pessoal? Ajuda no engajamento da plataforma. E para eu continuar trazendo vídeos pra vocês todas as semanas. Quando você olha para a Flock, na tendência aqui, o que ela demonstra? Que ela vai ter aí um grande pivô de alta, tá? E aí ela já começa a startar o pivô de alta dela. Ela começa a romper os topos e por aí vai. Padrão de pivô de alta é que ela deixa fundo e rompe topo. Deixa fundo e rompe topo. O que ela tá fazendo? Ela tá fazendo um fundo abaulado aqui. Pode ser até que a gente veja um cap handle no futuro. Mas eu vou esperar formar a figura gráfica ou figura de xícara, como vocês queiram. Mas a tendência aqui é que forme um cap handle. Tá bem interessante aqui. O preço trabalhou, deixou um topo, ó. Começa a deixar um fundo abaulado. Se deixar um topinho aqui, fizer um pullback e deixar outro topo abaulado, a gente vê o cap handle subindo, tá? Então tem padrões de alta pra tudo quanto é lado na Flock. Ela trabalha acima da média 8 no semanal. Já testou a banda de bolling aqui no 59. Tá aí tentando trabalhar o quê? Porque esse pivô de alta com alvo lá em cima. Esse pivô de alta tem alvo lá em cima, pessoal. Cortando o zero. Eu já falei isso pra vocês no vídeo anterior. Tô repetindo. Pra quem quer seguir a alta. O que o Raul Maru fez? Tá? O Raul Maru esperou a queda do diário porque eu não peguei a entrada da Binance, tá? Seria um cauzão dizer que eu peguei toda essa entrada na Binance. Mentira, não peguei. Mas agora eu comprei, tá, pessoal? Estou comprado por essas regiões aqui, tá? Na abertura, perto da abertura de ontem. O que eu fiz? Eu coloquei o meu stop. O meu stop tá onde? O meu stop está aqui, pessoal. Eu vou aceitar perder 20%, tá? Do meu capital. Não foi muito. É pra fazer swing trade. É capital de trade, tá? Não é capital de hold. E aí eu botei um alvo grande, pessoal. Onde é que eu botei alvo? Botei alvo de fibo pelo diário. Eu não vou buscar esses grandes alvos que vocês estão vendo aí, não. Eu vou buscar esse alvo aqui, ó. Veja. Quando o preço bater aqui no 73, e caso vá lá, eu vou desfazer de toda a minha posição. Então eu botei um stop de mais ou menos 20% pra um alvo de 94%, tá? Essa aí é meu trade que eu tô fazendo. Lembrando que eu não recomendo compra nem venda. Caso dê errado, eu vou aceitar perder esses 20%, tá? Dentro do meu gerenciamento de risco. Caso o Bitcoin desabe na queda. Caso dê certo, eu vou partir pra quase 100% de valorização do meu capital. Não é muito capital não. É capital de trade que eu divido em 10 porções pra 10 criptomoedas diferentes que eu queira pegar algum trade, tá, pessoal? Tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora. Mas eu acho que esse pullback foi perfeitamente normal. Porque eu acredito que se continuar caindo, vai fazer só um testezinho aqui na média de 8, aqui nos 37. Depois eu acredito que ele vem buscar o meu alvo de Fibonacci, tá? Se continuar o volume comprador aí, virar novamente pras altas. Por isso que eu ainda acredito no fluxo comprador da Flock. Porque tá tentando, ó, se você fizer a análise, tá, de forma correta, a gente tem um fundo mais baixo, um fundo mais alto, um topo mais baixo, um topo mais alto. Tendência de alta. Ela não perdeu o padrão. Ela só perderia o padrão se perdesse esse fundo aqui, tá, pessoal? Então, pra mim, ela continua em tendência de alta. Eu vou buscar os meus alvos. Essa é a minha análise da Flock Inno. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito no canal. Lembrem-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Até a próxima e fui!